Hoje o Juninho vai ser queimado vivo Caracóis como o Juninho são cozidos vivos e comidos em Portugal E hoje eu ia provar esse prato Mas só quando eu vi Juninho Ele estava tentando fugir e sabia que tinha que ajudar nessa missão Juninho está livre Agora só precisamos encontrar uma nova casa Só que a cidade é muito agitada por um caracolzinho Uma aguinha pra viagem Juninho quase caiu Tudo bem? E depois de tanto esforço Achei o lugar ideal pro Juninho, o zoológico Quase caiu de novo Agora é a hora do Juninho ser livre Agora é a hora do Juninho